Canoa, canoa desce, no meio do rio Araguaia desce, no meio da noite andando a floresta, levando a solidão e a coragem dos homens que são. A vaca no erro, a vaca no erro, a vaca no erro, prefere as águas a vaca no erro, prefere o rio a vaca no erro, prefere os peixes a vaca no erro, prefere remar, prefere remar, prefere pescar, Dourado Arraia, Brumata, Piracara, Pirandira, Jatuarana, Tayabungu, Piracanjubaté, Shumé, Dourado Arraia, Brumata, Piracara, Pirandira, Jatuarana, Tayabungu, Piracanjubaté, O Consoantes é um grupo vocal cênico formado em 2015 Ele é composto por oito cantores e instrumentistas O repertório do grupo é totalmente formado por música brasileira Incluindo clássicos da MPB, músicas de tradição popular E também obras de novos compositores da cena autoral carioca O Consoantes propõe um diálogo entre a música, a cena e a expressão corporal E além da performance musical propriamente dita Nós também realizamos um evento chamado Saral Bazar Voltado para divulgar artistas da cena independente E também para promover diversas naturezas de trocas e encontros Idealizado por Carol Vani e Catarina Seff O grupo nasceu no encontro de alunos recém-ingressantes no curso de música da Unirium Com interesse em comum, se desenvolver e se profissionalizar na arte do canto em conjunto Cada um só vivendo essa experiência, seja de outras áreas ou no campo da música Contribui para a troca e o crescimento de todos Fortalecendo uma rede de compartilhamento em que o aprendizado se dá de forma orgânica Vento solar e estrelas do mar A terra azul dá a cor de seu vestido Vento solar e estrelas do mar Você ainda quer morar comigo Se eu cantar, não, já não É só poesia Eu só preciso de você Por mais um dia Ainda hoje vou pensar Bom dia, cara Sol, girassol, verde, vento solar Você ainda quer morar comigo Vento solar e estrelas do mar Tira sol da cor de seu cabelo Se eu morrer, não chore, não É só a lua É seu vestido Cor de maravilha Vento solar e estrelas do mar Ainda moro nesta mesma rua Tira sol da cor de seu cabelo 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 O meu pensamento tem a cor de seu vestido Como um tirasol que tem a cor de seu cabelo O meu pensamento tem a cor de seu vestido Como um tirasol que tem a cor de seu cabelo O meu pensamento tem a dor de seu vestido, como um dia só que vem a dor de seu cabelo, o meu pensamento. A gente começou como uma prática de conjunto. E nesse contexto, a orientação dos professores trouxe ao processo uma visão ainda mais ampla sobre musicalidade. Nós tivemos as orientações dos maravilhosos Marina Spoladori, Carlos Alberto Figueiredo e Doriana Mendes, a quem somos muito, muito, muito gratos. Com a atenção e o cuidado de cada professor, foi muito visível e marcante a nossa melhora profissional e artística. A gente adquiriu uma escuta, um olhar muito mais sensível e crítico. Passamos a ser muito mais cuidadosos com o nosso instrumento, que é a voz. Passamos a ter o hábito da prática, do estudo. Além de termos ganhado uma dinâmica de ensaio muito mais eficiente. A sonoridade do grupo e o entendimento de cada arranjo melhorou muito com a ajuda de cada professor que passou pela nossa história. Passamos a ter o hábito da prática. Passamos a ter o hábito da prática. Passamos a ter o hábito da prática. A CIDADE NO BRASIL 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 Quanto mais eu vou pra longe, mais eu penso em parar Que é melhor partir lembrando de cantar e orar Sim, é melhor partir lembrando de cantar e orar Atuando dentro do ambiente universitário, foi natural que o grupo se tornasse um espaço de criação e pesquisa O medo do erro ou do julgamento foi substituído pela colaboração e o acolhimento Onde cada um se permite experimentar e realizar Essa característica abriu a possibilidade para os integrantes escreverem seus primeiros arranjos vocais E até mesmo compartilharem canções autorais que se tornaram parte essencial da identidade do grupo Uma dessas canções foi O Mãinha, composta e arranjada por Catarina Assef A música foi gravada no estúdio da Unirio e foi lançada como nosso primeiro clipe O Mãe, o Mãe, o Mãe, o Mãe, o Mãe Mãe é mãe, mãe é maninha Mãe é pai, mãe é menina Mãe é João, mãe é Maria Mãe é aquela que me ensina Mãe trabalha na cozinha Costurou minha bainha Pra eu poder ir dançar coco E ficou em casa sozinha Mãe é mãe, mãe é maninha Mãe é pai, mãe é menina Mãe é João, mãe é Maria Mãe é aquela que me ensina Mãe trabalha na cozinha Costurou minha bainha Pra eu poder ir dançar coco E ficou em casa sozinha Mãe varou a madrugada Pela filha doentada A pequena tá curada E a mãe vigia acordada Mãinha, durma um pouco Quero te ver descansada Que essa noite vai ter fogo Vem me dar sua pisada Mãe é menina Mãe é funcionada Mãe é menina Mãe é mania E atlância Mãe é eu pedi Mãe é menina Tchau. Oh Mãe, 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 oh Mãe. Por ter tido visibilidade dentro do espaço universitário, o Consulantes abriu portas para os seus integrantes ingressarem no mundo profissional, fazendo parte cada um de diferentes projetos da cena da música vocal. Vieste vestido de pedraria, bicho da seda tecia, a seda da minha nágua. Uma água, um barco de pescaria, e na janela do dia, olhando a equidade dentro da água. Vieste vestido de pedraria, bicho da seda tecia, a seda da minha nágua. Que má água tornou-me as tardes vazias, e a saudade tingia, olhando a equidade dentro da água. E a saudade tingia, olhando a equidade dentro da água. E a saudade tingia, olhando a equidade dentro da água. Vieste vestido de pedraria, bicho da seda tecia, a seda da minha nágua. Que má água tornou-me as tardes vazias, e a saudade tingia, olhando a equidade dentro da água. Vieste vestido de pedraria, bicho da seda tecia, a seda da minha nágua. Uma água, um barco de pescaria, e na janela do dia, olhando a equidade dentro da água. Uma janela do dia, olhando a equidade dentro da água. Uma janela do dia, olhando a equidade dentro da água. Me deste cada um de sufonias, e os meus olhos desciam, a seda da minha nágua. Que má água tornou-me as tardes vazias, e a saudade tingia, olhando a equidade dentro da água. Que má água tornou-me as tardes vazias, e a saudade tingia, olhando a equidade dentro da água. Que má água tornou-me as tardes vazias, e a saudade tingia, olhando a equidade dentro da água. A coletividade na criação, somada à orientação da direção, desde sempre foi fundamental no processo de desenvolvimento do grupo. E essa construção artística coletiva, muitas vezes desafiadora, fortalece o ambiente de compartilhamento, de acolhimento e de estímulo para a experimentação e valorização do que cada um tem de melhor para contribuir. Nada disso seria possível sem o estímulo, a troca de experiências e conhecimentos que a universidade oferece. A partir desses encontros, formam-se laços de amizades, que se atravessam por parcerias profissionais. E tudo isso resulta em encorajamento, criação artística, conhecimento pessoal e profissional, e gosto pela música. O consoante é o resultado da arte do encontro. Sou sua arana, foi quem me fez aprender, a valentia, quando é matar ou viver, andar na terra, andar, lutar e seguir, eu sei que é ela, quem toma parte de mim. Eu viro fera, só me provoque pra ver, eu viro fera, enfio a unha em você, sou a redia, eu não te dou permissão, a lua cheia, sangra de dentro do meu coração. Ela, 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 ela. Ela, 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 ela. Ela, 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 ela. Sussuara, derruba as armas de vez, nenhuma filha terá mais nada. Temer, por essa selva, nós vamos ser mais de mil fêmeas felinas, enfurecidas no cil. Eu viro fera, eu não vou mais recuar, eu viro fera, eu deixo o bicho pegar. Essa alegria é minha libertação, a alforria Assino com minha mão Pátria amada, juro pelas nossas mães Juro por que mais vier que eu não desculpo nada Nem canso de ser mulher Obrigado por assistir Obrigado por assistir